E já estamos de volta ao vivo pela Diário TV Canal 4 com o programa Luiz Costa. Demoram as meninas de 4 a 17 anos que vão participar do MIS Estado Rio de Janeiro Fundo Juvenil 2020. São as últimas semanas de inscrição, devem ser feitas no estúdio de beleza Jorge Costa, no rumo aqui número 9, em frente à Recita Federal, de terça a sábado, das 9h30 às 18h30, e a candidata tem que ser acompanhada do seu responsável. A candidata é menor, não pode se responsabilizar. Somente com o responsável é aceita a inscrição da candidata. Então vá correndo ao estúdio de beleza Jorge Costa, como eu disse, eu tenho um limite máximo de cada candidata, na categoria mini, pré-tin-tin, e eu não posso passar e eu não sei dizer não para uma criança. Então para não correr esse risco, eu peço a vocês que não deixem para o último momento. São as últimas semanas mesmo, então vá correndo ao estúdio de beleza Jorge Costa e faça já a sua inscrição e quem sabe você poderá ser a representante na sua categoria do Estado do Rio de Janeiro no MIS Brasil. Bom gente, como eu falei para vocês, nós vamos conhecer uma fotógrafa com um olhar muito sensível em relação ao seu trabalho. O nome dela é Érica Gouveia, ela entra na parceria do MIS Terezópolis e do MIS Estado do Rio de Janeiro a partir desse ano e a gente fez já os ensaios com as meninas e vocês vão ver daqui a pouquinho, mas a gente fomos conhecer um pouquinho da essência dessa fotógrafa muito especial chamada Érica Gouveia. Boa noite, Érica, tudo bem? Boa noite, Luiz, tudo bem? É uma satisfação receber você aqui. Sei que você está nervosa, mas relaxa porque nós estamos em casa aqui, todo mundo, todos são amigos e a gente está aqui para descobrir um pouco mais de você. Érica, qual o seu diferencial em matéria de fotografia? Nós sabemos que existem inúmeros fotógrafos de grande qualidade na nossa cidade. Você é mais uma que soma a esse grupo incrível. Qual é o diferencial? Qual é o seu olhar quando você fotografa uma noiva, uma debutante, um aniversário, uma modelo, seja lá o que for? Como é que é o teu olhar? Então, Luiz, assim, eu gosto muito de me apegar a detalhes. Eu sempre presto atenção em coisas que as outras pessoas não estão vendo. Não somente aquela cena ali que está no foco no momento. Tento sempre procurar essa parte dos detalhes. E gosto muito, assim, também de ir para o pessoal também. Não ficar só naquela coisa mecânica, só naquele profissional mesmo. Eu gosto de fazer amizade, trocar ideias, conversar, ajudar. Eu acho que essa é a minha parte, assim, do diferencial é essa. Como é que a fotografia entrou na sua vida? Então, eu sempre gostei de fotografia, né? Sempre, desde pequena. O meu primeiro salário, a primeira coisa que eu comprei foi uma câmera. Mas eu não me imaginava como fotógrafa. Eu gostava de fazer fotos, assim, dos meus irmãos, dos meus amigos. E eu trabalhava de secretária numa pousada. E fiz um curso de fotografia na época. E quando a pousada veio a fechar, foi onde eu falei, ah, vou entrar por esse ramo aí. E isso foi em 2011. E aí foi onde eu entrei para essa área. E de lá para cá, você tem trabalhado muito em casamentos, em festas e aniversários. Qual a diferença de fotografar uma noiva, uma debutante e um aniversário infantil, por exemplo? Então, assim, a noiva é um sonho, assim, de todo mundo, né? Todas as mulheres pensam muito nesse dia. Então, é muito detalhezinho. É desde lá do making of, né? Até as últimas fotos. É o pré-ensaio, o ensaio pós. Então, quer dizer, são muitos detalhezinhos, assim, e que a gente tem que se apegar mesmo a muitas coisinhas, assim. São muitos detalhes. A debutante já é uma coisa mais descolada, né? Geralmente, a adolescente é mais tranquila. Então, não dá tanto trabalho. Criança, assim, é um doce. Não tem muita essa questão de pose. É mais espontâneo. É deixar a criança curtir a festa. Eu não fico, assim, forçando em nenhum momento. Eu deixo a criança curtir. Eu que vou atrás dela, entendeu? Agora, a tua técnica de trabalho, ela envolve só o digital ou ela envolve também a questão da impressão? Então, eu também trabalho com essa parte de impressão. Também faço álbuns, fotos reveladas normais, assim. Isso eu também faço. É, porque a gente está falando de tecnologia. A tecnologia cada vez mais se torna virtual. Então, tudo gira em torno da tecnologia, do virtual, da foto virtual, do álbum digital, né? Virtual. Nada, já não tem mais aquela sensação do papel, né? Do brilho, do álbum. Hoje, poucas pessoas trabalham assim. Mas isso ainda é uma coisa que é para sempre. O virtual, ele também é para sempre. Mas, se der um pau no seu computador, você perde tudo. Agora, em compensação, o álbum está ali, bonitinho, para você guardar. E são ocasiões da vida que é uma vez só, né? É o nascimento, é o primeiro aniversário, é o casamento, é a festa de 15 anos, que cada vez mais é comemorada. Tinha parado há um tempo e hoje voltou com força total. Então, a gente sempre tem que registrar. E a Érica faz esse trabalho, não só virtualmente, mas também de forma impressa. E a gente vai ver um pouquinho do seu trabalho antes de falar do Mr. Esopos. Está todo mundo aguardando para saber. Vou pedir para o Alex jogar aqui na tela alguns dos trabalhos da Érica para a gente poder acompanhar e ela falar sobre ele. Alex, por favor, eu peço a sua gentileza de mostrar. Bom, aqui é a Mr. Esopos. Por enquanto, você não vai te mostrar ainda, não. Eu quero ver o trabalho da... Aqui, pronto. Então, vamos lá. Aqui é um pouquinho do seu trabalho em relação à noiva, né? Esses momentos aí. Fala um pouquinho dessa sua experiência aí. Então, essa é a Camila e o Daniel. São os amores. A gente acabou fazendo amizade e samba aí até hoje. Já tem três anos já, esse casamento. Essa é uma foto preta e branca que, na verdade, tem a sua função dentro de um álbum muito importante, né? Tem, sim. São quatro noivas minhas que ficaram grávidas praticamente ao mesmo tempo. Muito legal. Vamos ver mais. Olha, essa foto eu achei incrível quando você mandou. eu achei diferente, muito bacana, uma pegada maravilhosa. Eu acho que é um... Tipo uma capa de revista isso daí. Exatamente. Esse é o momento do noivo, né? Uma coisa descontraída. Exatamente. Bem bacana. Vamos ver mais. Aí também um pouco do noivo, quer dizer, a preparação dele. Como é que você se divide entre noivo e noiva? Em dias diferentes, é isso? Não, geralmente são lugares pertos, né? Assim, são lugares próximos. Aí uma coisa mais ao ar livre. Isso. Um trabalho muito bacana. Esse é o momento que você registrou de uma singularidade, de uma delicadeza, de um romantismo, que é o choro da noiva. Você vê até que a maquiagem deu umas corridinhas ali. E você conseguiu pegar esse momento onde ela se emociona, né? Faz parte, né? Muito bacana. O fotógrafo tem que estar sempre muito atento a esses detalhes, porque é muito rápido, né? É muito rápido. Então, a noiva se conserta rapidamente se você não pegar. Olha que lindo. As mesmas noivas da foto preta e branca, incolorida. E de vestido, no caso, elas estavam de biquíni. Olha que coisa linda. Uma foto muito bonita. O preto e branco. Nessa foto realçou muita coisa. Eu adoro, eu adoro. É muito bonito. Olha só que legal. Vamos mais. Agora sim, a gente vai pegar um pouquinho para falar, antes de mostrar, a gente vai falar sobre a questão do Mr. Exópolis. Nós tivemos na última segunda-feira, eu estive com a Érica, nós tivemos um dia inteiro que começou às oito horas da manhã e só terminou quase às onze e meia, quase meia-noite, fazendo as fotos das candidatas do Mr. Exópolis para o lançamento oficial que acontece no Jornal Diário essa semana, no sábado, na minha coluna. É sábado, é terça, não tenho certeza ainda, eu aviso vocês. Mas essa semana, a gente vai lançar oficialmente as candidatas do Mr. Exópolis no seu primeiro ensaio. Elas fizeram muitas fotos. Foram mais de 8.500 fotos que vão para a revista do concurso, que vão para todas as mídias. E agora, nesse momento, a gente vai mostrar apenas a primeira foto que foi escolhida para o lançamento do Mr. Exópolis. A pergunta que eu faço a você, como é que você se sentiu já mudando totalmente de história, porque saiu de casamentos, de festas, para um momento de tamanha importância, que é justamente na escolha da mulher que vai representar o nosso município nos concursos que vêm para a frente, que é o Estado do Rio de Janeiro, se possível, Miss Brasil, Miss Universo, e assim vai. Como é que você se sentiu dentro desse mundo que ainda não era o seu? Então, a princípio, eu fiquei com um pouco de receio, porque eu falei, é uma área totalmente fora da minha. Exatamente. Era muito diferente. Tem um padrão, na verdade. Exato. Mas depois, assim, que eu fui vendo, eu fui me apaixonando, eu estou apaixonada por esse mundo e acho que vou entrar mais a fundo nessa área aí. Com certeza. E a gente vai ver um pouco do resultado do trabalho, mostrando com exclusividade para você, não presencial ainda, mas as candidatas do Miss Teresópolis que vocês vão ver nas páginas do Jornal Diário ainda essa semana na coluna do Luiz Costa. Vamos ver aqui? Vamos mostrar. Aqui está a Maria Eduarda que é a Miss Alto. É um trabalho feito pela Érica, uma foto muito bonita. A gente fez várias poses, né, Érica? Pode falar. Sim, fizemos várias. Aí nós temos a Miss Granja Guarani. Eu acho que eu estou decorando, olha, eu estou fazendo aqui um exercício. A Miss Vale Alpino, a Alessandra, temos aí a Miss Quinta Lebrão, a Daiane, a Daiane, temos a Miss Frades, Isadora, temos a Miss São Pedro, que é a Daiane, temos aí a Miss Venda Nova, que é a Vitória, temos a Miss Serrinha, que é a Raiane, temos a Miss Bom Sucesso, que é a Vitória Caroline, Temos a Miss Vila Muqui, que é a da Thalia, temos a Miss Várzea, que é a Dayana, temos a Miss Inbiú, que é da sua terra, que é a Carol, Caroline, temos a Miss Bom Retiro, que é a Larissa David, temos aí a Miss Albuquerque, que é a Eduarda Queiroz, temos também a Miss Vargem Grande, que é a Graziele. Por aí vocês viram que vai ser uma batalhadora. Érica, eu queria te agradecer muito pela essa parceria, foi um convite que eu fiz para você, sabendo que eu estava entregando para você, é uma preciosidade que é o meu trabalho, que eu respeito muito, tem muita dedicação e muito cuidado, porque a gente tem que trazer para essas meninas a responsabilidade de estar sempre muito bem diante do público, não só fisicamente, mas a nível de fotogenia. porque o que vem primeiro na apresentação do concurso é a fotogenia, é a beleza da foto. Depois elas vão ser preparadas por mim, para passarela, etiqueta, etc, etc, e isso vai transformá-las em algo que elas, de repente, até nem imaginam que vai acontecer. Mas o primeiro impacto é o que fica, é a foto. Como é que você se sentiu nesse ensaio e me diga como é que está o coração em relação a tudo que você vai vivenciar na Miss Terezópolis? Ah, sim, o coração está a mil, mas eu estou muito orgulhosa com o resultado, depois de um dia muito longo, como você disse, foi bem cansativo, não foi fácil. É, não foi mesmo, é muito cansativo. Mas foi muito legal. até agora doendo, porque a gente passa o tempo inteiro em pé, eu praticamente não me alimentei no dia, a Erika também não, a gente passa o dia inteiro entre uma Miss, sai outra Miss, até conseguir fazer todas as fotos, às vezes são 200, 300, 500 fotos de uma só, então é muita coisa. É, realmente é bem puxado, mas assim, ao final do dia, eu olhei com aquele sentimento de dever cumprido. Naquele dia nós fomos dormir às seis horas da manhã trabalhando, né? É, exatamente. Olha que louco, nós saímos das fotos, fomos para casa e continuamos trocando o WhatsApp, para poder trazer para vocês essas primeiras imagens das candidatas do Miss Teresópolis. Eu só tenho a agradecer essa parceria, a gente tem uma energia muito boa juntos, a gente trabalha muito bem juntos, isso para mim é muito importante, porque é dividir aquilo que na verdade a gente precisa ter confiança para fazer. E eu dei essa confiança para você e estou muito feliz de ter você no Miss Teresópolis e no Miss Estado Rio de Janeiro Infanto e Juvenil. Para mim é uma grande honra. E para completar essa entrevista, maravilhosa, eu queria que você olhasse para aquela câmera ali e desse seu telefone, seu endereço, tudo que você tiver, site, enfim, endereços virtuais, né? Ah, sim. Eu vou falando tanto da coisa da tecnologia do virtual, mas eu posso dizer para vocês uma coisa especial. Ela é uma mulher encantadora que vai realizar o seu sonho do jeito que você quer, porque ela não é uma estrela. Porque, como eu disse, eu não acredito em estrelas, eu acredito nas pessoas que junto com seus parceiros e com seus acompanhantes e com toda a equipe transformam tudo numa única coisa, o seu brilho. E é isso que ela faz muito bem. Então, dá uma olhada para lá e manda um recado. Obrigada pelo carinho, Luiz. Então, tem o site, né? Para quem quiser olhar, é www.ericagouveia.com.br Tem também lá no Facebook a página Erika Gouveia Fotografia, Instagram também, Erika Gouveia Fotografia e o telefone, que é 21-993-40-3188. Erika, muito obrigado pelo seu carinho. Nada, imagina. Outra vez você vai vir aqui para a gente poder mostrar um pouco mais do trabalho. Esse é apenas o início de uma grande jornada que vem por aí através do Miss Teresópolis, e do Miss Estado do Rio de Janeiro Infanto e Juvenil, que realmente é um sucesso. Não só na nossa cidade, no Estado e no nosso país. Muito obrigado pelo seu carinho. E o seu nome vai ser realmente reverberado para todos os Estados e para todas as pessoas que vão conhecer o trabalho da Erika Gouveia. Obrigada. Obrigado pelo seu carinho e a gente se vê em breve, tá? Aliás, a gente se fala todo dia, né? É, toda hora. A gente se fala todo dia. Um beijo grande para você, tá? Obrigado pelo seu carinho, pelo teu trabalho que realmente é encantador. Obrigada a você. Um beijo grande. Bom, gente, a gente vai encerrando aqui, mostrando para vocês o trabalho que a gente faz com tanto esforço, com tanto carinho e sempre muito bem reconhecido. Como eu disse, eu não acredito em estrelas. Eu sozinho não faço nada. A Erika sozinha não faz nada. Nós precisamos nos unir porque juntos somos fortes. E sim, aí somos as estrelas juntos que, na verdade, transformam tudo aquilo que é bonito e ainda mais bonito. porque aquelas pessoas que se acham muita coisa não vão a muito lugar, não. Para onde elas estão porque estrelismo, nos dias de hoje, pode ter certeza que é buraco abaixo. Não vai subir. Gente, fiquem com Deus. Uma semana gloriosa. Não percam as páginas do Jornal Diário essa semana. talvez no sábado ou na terça. Eu não tenho certeza. Mas a apresentação das candidatas do Mr. Exópolis 2020 com a beleza das fotos da Erika Gouveia. A produção é minha. E a maquiagem e cabelo do estúdio Beleza Jorge Costa. E o look desta semana é da Bela Noivas. Um super beijo. Uma grande semana. Até semana que vem. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri